Em 2016, a Câmara Municipal de Penafiel reduziu em 5 milhões de euros a sua dívida. Foi um resultado recorde que representa a maior redução da dívida desta década. Penafiel continua com uma boa saúde financeira, apresentando resultados melhores do que a média dos municípios da região norte e do país em geral. Esta redução da dívida foi acompanhada por uma contenção da despesa corrente de 48%. Através desta gestão eficiente, a Câmara Municipal de Penafiel conseguiu reduzir em 25% os juros pagos com obrigações financeiras. Esta gestão rigorosa da saúde financeira da Câmara Municipal permite que o município continue a investir na qualidade de vida dos penafidelenses através de Obras de proximidade em todas as freguesias Apoio social aos mais idosos Investimento na cultura e no desporto E criação de boas condições para a educação das nossas crianças e jovens Sentir Penafiel Apoio social aos mais idosos Apoio social aos mais idosos Apoio a障害ia da Câmara Municipal de Penafiel Obrigado.